Na Casa Pró-Monarquia em São Paulo, onde reside Dom Luís, todos os detalhes lembram a época imperial. Fotos, documentos, retratos e até o brasão da família. Cercados por tantos fatos históricos, conhecidos apenas através de livros, a primeira pergunta que vem à cabeça é, por que os brasileiros rejeitam a monarquia? Eu acho que veio por causa de uma propaganda republicana sistemática. Com a proclamação da república, os grandes rultos da nossa história, eu não digo que não só os imperadores, as imperatriz, os príncipes, mas também os grandes generais, os grandes estadistas, foram pouco a pouco sendo ridicularizados. E aí vem a história de Dom João Sescococchini, de frango no colete, vem a história de Dona Carlos Joaquina Maluca, que era infiel a marido. Ah, sim, você está passando mal, que vai passar mal em outro canto do reino. Ai, que vergonha, que vergonha. Vem a história de Dom Pedro I, que teria sido um tirano, por isso que teve que sair do Brasil. Vem a história de Dom Pedro II, que era um velho que dormia quando assistia a uma aula, a uma conferência. Tudo isso foi uma propaganda sistemática. Dom Luiz conhece cada pormenor que ronda sua família há décadas. É mais pela vida de família, pelo que se conta dos antepassados, do que se lê, do que se transmite. Na minha família foi assim, meu pai tinha uma fazendinha no Norte Paraná, 73 alqueiras de café. Tinha 12 filhos, aliás, todos vivos ainda. Uma vez ele nos chamou, chamou os mais velhos e disse, olha, meus filhos, 73 alqueiras dividido por 12 não dá nada. Ninguém pode fazer a vida com seis ou sete alqueiras. A única coisa que eu posso lhe dar é a fé católica apostólica romana, uma muito boa educação e a missão, a noção de uma missão para cumprir para o país. É um monarquista atuante. Constantemente é chamado para eventos, palestras em faculdades, debates, entre outros. Em cada uma de suas palavras, defende seus antepassados e, claro, a monarquia. O país teve um progresso enorme, um progresso não só material, mas também cultural, porque ele mandou vir missões artísticas, missões científicas, missões culturais da Europa. Ele também deu ao Brasil um lugar no panorama mundial de primeira plana, casando o herdeiro, D. Pedro, com a arquiduqueza d'Austria, que é da casa imperial da Áustria, a mais alta casa da cristandade. E pôs o Brasil no primeiro plano das nações. Ao longo da conversa, percebemos que Dom Luís tem uma postura, digamos, real. E isso deve-se ao fato de que as tradições são mantidas nessa família ao longo dos tempos. Assim, isso é uma coisa totalmente natural. Não se faz um curso, assim. Curso nós fizemos, o curso primário, o secundário, o curso universitário, como todos os brasileiros. Tradições comuns na família real e para os simpatizantes, mas desconhecidas para a grande população. Até nossa equipe foi instruída sobre como deveria abordar Dom Luís. Primeiro, a reverência. As pessoas têm de se curvar em sinal de respeito. Depois, só se referir ao príncipe como vossa alteza. Boa parte dos brasileiros sabem que existe uma família imperial. E sabem que a família imperial é um receptáculo de tradições do passado, de princípios, heranças da civilização cristã, que os torna, por assim dizer, uma experiência para a nação e muitos um exemplo para muitos. E esse é o nosso papel atualmente. E você, se curvaria caso encontrasse por aí o nosso príncipe? Responda essa questão no nosso site www.temmais.com.br Revista de Sábado www.temmais.com.br